Sem ter moto, concessionária autorizada, Suzuki, Haudui e Kinko. Motos zero quilômetro de alta e baixa cilindrada e seminovas da melhor procedência. Oficina multimarca com mecânicos especializados. Boutique mais completa de Jaú e região com acessórios para todos os gostos. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado, como AGV, Alpinistars, LS2, Shark, entre outras. O novo site está no ar, www.centermotojaú.com.br. Entre lá e confira todas as novidades de Center Moto Jaú. Venha tomar aquele cafezinho delicioso e se encantar com o melhor estoque de Jaú e região. Converse com os vendedores e conheça os melhores preços, planos e taxas do mercado. Venha para a Center Moto Jaú você também.